Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O nome do pai de Nityananda Prabhu era Radhaipandita e o nome sua mãe, Parmavati. Depois de Nityananda Prabhu, Parmavati deu a luz a outro filho, a quem o chamavam de Bhankaraya. Os dois irmãos, Nityananda e Bhankaraya, nasceram na aldeia de Ekachakra. Perto dessa aldeia, corre o rio Yamunanadi. Em seus dias de infância, Nityananda e Bhankaraya brincavam com seus amigos na margem do rio, e sempre lembrando dos passatempos de Krishna. Os dois irmãos foram para a aldeia chamada Mayureshara, que era a aldeia de seu avô, de seu avô materno. Perto da aldeia, havia uma selva e nela uma serpente muito arisca. Muitas pessoas e animais morreram ao entrar naquela floresta. Certa vez, Nityananda e seu irmão quiseram entrar na floresta e os aldeões disseram, Ei, não vá para aquela floresta, há uma cobra venenosa muito grande, que devora todos que passam por lá. Ninguém retorna, por favor, não vá. Nityananda não ouviu os conselhos, e ambos os irmãos entraram naquela selva. Aquela grande cobra venenosa morava debaixo de uma árvore, Tamala. E assim que os dois irmãos entraram na selva, ela apareceu e levantou seu capelo para atacá-los. Nityananda não estava com medo e disse, Por que você está matando e devorando pessoas inocentes? Por que você está fazendo isso? Então a cobra se desarmou e aparentemente entendeu quem era aquela personalidade. E começou a falar como se fosse um ser humano. E disse, Em Dwarapayuga, os pândavas ficaram na casa feita de gomalaka. A casa foi queimada e eles ficaram vagando, disfarçados de brâmana, pedindo esmola de aldeia em aldeia. Eles encontraram Vyasadeva nessa aldeia de Ekachakra. E Vyasadeva disse-lhes que deveriam ir à casa de um pobre sacerdote chamado Vedashrava. Embora aquele brâmana fosse muito pobre e saísse todos os dias para pedir esmola, Ele reservou metade de sua casa para os pândavas viverem com a rainha Kunti. Todos os dias os quatro irmãos saiam pedindo esmola. E um irmão ficava com a rainha Kunti. Dessa forma, eles se revezavam. Um dia, quando Bhima Sena e Kunti ouviram que o brâmana estava chorando, Ela foi até ele e perguntou, Por que você está chorando? E o brâmana disse, Há um demônio que vive aqui perto. Há apenas quatro ou cinco milhas de distância. Seu nome é Bakasura. Há algum tempo, aquele demônio vinha todos os dias para a aldeia E matava indiscriminadamente muitos animais e seres humanos. Então todos os aldeões se reuniram e tomaram a decisão E pediram ao demônio que não viesse todos os dias. Eles disseram, Todos os dias enviaremos um ser humano e uma carroça cheia de grãos, Arroz e bolo para você. Assim você poderá comer. Então não há necessidade de você vir aqui nos perturbar. O demônio ficou muito feliz. Sim, muito bom. Por que eu deveria ir se você manda comida para mim todos os dias? Então eles se avisavam. Hoje é sua vez, No dia seguinte, A vez dele. E no dia seguinte, A vez de outra pessoa. Dessa forma, cada morador teve a sua vez. Aquela era uma vila muito grande. Pois algumas aldeias estavam agrupadas. E era a vez do chefe de família que ia fazer 33 anos. Dois meses e 20 dias. A aldeia era tão grande e estava cheia de pessoas. O Brahmana contou que no dia anterior alguém batia tambor e havia proclamado. Amanhã será sua vez Vedashrava. Vedashrava tinha apenas 4 pessoas na família. Ele era um Brahmana pobre. Havia Vedashrava. Havia Vedashrava, a sua esposa chamada Umadeve, um filho de 10 anos chamado Vidyadara e sua filha de 8 anos chamada Banumati. Eles arranjaram dois búfalos, um carrinho com carga de grãos, arroz, pão e bolo. Então surgiu a pergunta, quem levará a comida a Bacassrava? Vedashrava disse, eu irei. E então seu filho de 10 anos disse, não, não pai, você não vai, eu vou. Quando o filho disse isso, o Brahmana começou a chorar. Então quando Kunti correu para lá e perguntou por que ele estava chorando, o Brahmana lhe disse tudo isso. Então Kunti disse, não chore, eu tenho 5 filhos, eu vou lhe dar um, se você tem apenas um filho. Kunti, conhecendo a força de Bhima, disse, vou enviar Bhima. Bhima matará o demônio e então todos os aldeons serão salvos. E ela se dirigiu a Bhima. Querido Bhima, vá até aquele demônio Bacassra. Essa família de Brahmanas foi muito gentil conosco, dando-nos abrigo em tempos de aflição. Devemos ajudá-los. Eles têm apenas um filho, e o filho deles é quem tem que ir levar comida para Bhakassra. Eles estão chorando agora, então você deve ir. Bhima ficou muito feliz. Sim, eu irei. Seria uma boa chance dele comer bem. Então Bhima saiu com aquela carroça cheia de grãos, arroz e bolo. Quando ele chegou no local, começou a comer todos os grãos e bolo, e ele começou a gritar. Ei demônio Bhakassra, onde você está? Saia, saia. O demônio apareceu e viu que alguém estava comendo sua comida. Ele ficou com muita raiva e arrancou uma grande árvore e jogou em Bhima. Bhima fez o mesmo. Ele também arrancou uma grande árvore e jogou naquele demônio. Houve uma batalha feroz entre eles. No final Bhima matou aquele demônio, comeu tudo e voltou com a carroça vazia. Nesse meio tempo, Arjuna voltou e viu que seu irmão Bhima não estava lá. Então ele perguntou ao Mãe Kunti, onde está Bhima? E Kunti disse. E Kunti contou sobre como Bhima tinha ido para Bhakassra. Arjuna pensou. Oh, meu irmão Bhima foi sozinho. Ele deve estar lutando com aquele demônio. Ele deve estar tendo algum problema. Então Arjuna disse a sua Mãe Kunti. Mãe, eu vou ajudar Bhima. Por favor, fique aqui, na casa do Brahmana. Arjuna pegou seu arco e flechas e saiu. Enquanto estava a caminho, ele pensou. Vai levar algum tempo até eu chegar até Bhima. Ele deve estar com grandes problemas. Pensando assim, ele decidiu atirar uma flecha chamada Naga Passa Astra. Enquanto atirava aquela flecha de cobra, ele disse. Oh Naga, vá e amarre aquele demônio. A palavra Naga significa cobra. E Arjuna continuou indo e logo encontrou Bhima. E Bhima disse que o demônio já estava morto. Arjuna disse, mas eu enviei uma flecha de Naga, cobra. Que deve estar vagando por lá agora. E devorando todos que encontra. Então eu vou guardá-la. Então Arjuna foi até a cobra que estava se movendo e disse. Tudo bem sua cobra, fique embaixo dessa árvore tamala aqui. Você não deve mudar para nenhum outro lugar. E não deve prejudicar ninguém. Então a cobra disse, como poderei viver? O que devo comer? E Arjuna disse. Quem quer que venha a esta árvore tamala, devore-o. Mas não se afaste da árvore. Não devore ninguém em outro lugar. Então a cobra continuou contando para o Sr. Nityananda. A partir desse dia, estou aqui. Quem vier aqui, eu o devorarei. Nityananda então disse a cobra. Tudo bem, fique aqui dentro do buraco. Mas não saia e não devore ninguém. Aquela cobra estava devorando seres humanos inocentes. E ela respondeu. Então como eu poderei viver? O que deverei comer? Nityananda Prabhu disse. As pessoas virão e adorarão e oferecerão comida. E você deve comer isso. Não devore mais nenhum ser humano, animal ou qualquer outra criatura. Fique dentro desse buraco e não saia dele. Enquanto ele dizia isso, Nityananda pegou um de seus brincos e colocou na boca do buraco. A partir daquele dia, Nityananda que é uma reencarnação de Balarama, começou a usar apenas um brinco em suas orelhas. Este local em que o brinco ficou gradualmente se transformou em um templo de pedra. E virou um local muito bonito. E posteriormente foi construído um templo sobre ela. É um local sagrado até os dias de hoje. E é conhecido como Kundalitala. Ali é costume, ainda hoje, as pessoas da cidade irem até esse local e deixarem alguma comida, esperando receber alguma bênção. Esses são alguns dos passatempos infantis do Sr. Nityananda.